Em Angola, o processo de vacinação contra a Covid-19 começou com sucesso pela adesão imediata dos profissionais de saúde, dos idosos, pessoas com comor mobilidades e pelas altas entidades do país. Vários membros do governo, dos serviços militares, figuras partidárias e religiosas tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19, um ato que demonstra segurança na sua eficácia e maior responsabilidade das autoridades angolanas no combate à pandemia. Evidentemente que é dever todos nós não recear, porque este é um mal que atinge todo o mundo e se os outros países estão a tomar as devidas precauções, não devemos ficar atrás. É um passo importante que dei e que certamente todos os nossos concidadãos darão, porque precisamos primeiro continuar a promover uma situação de saúde pública melhor para todos nós. Gostaria de convidar todos a apanharem a vacina, é uma forma de não estarmos todos imunizados, estamos a viver uma fase de pandemia e pensamos que todas as precauções são necessárias e se tivermos a possibilidade de tomarmos a vacina, acho que devemos aproveitar para estarmos todos imunizados. A vacina é segura, salva-vidas e desta forma podemos continuar a prestar o nosso serviço à nação e ao setor. Até o momento já foram imunizadas mais de 50 mil pessoas e a previsão é atingir 57% da população angolana na primeira e na segunda fases, segundo as autoridades angolanas. A adesão à vacinação é fácil, simples e prática. Consulte o site www.vacina.gov.au e faça o seu registro online para facilitar o processo de atendimento. A vacina é eficaz e garanta sua imunização contra a Covid-19.